Pessoal, graça e paz. Eu fiquei um bom tempo sem lançar vídeos, por decorrência da correria. Por mim, eu lançaria pelo menos um a cada dois dias. Eu queria lançar um por dia, mas não dá. Um a cada dois dias, para mim, já estaria bom, mas mesmo assim, as tarefas, o corre-corre, acabam não permitindo. Mas eu sou grato pela presença de cada um de vocês aqui no canal. Aqui o canal Fatos Desconhecidos levanta um questionamento e deixa essa observação de que os anjos caídos, os Néflins, poderiam estar vivendo na Antártida. Eu não vou entrar em detalhes com relação a essa teoria conspiratória, digamos assim. Eu posso até tratar disso no nosso segundo canal. Aqui eu não vou me ater a esses pormenores, certo? Os anjos caídos estão vivendo na Antártida. E se for verdade... O primeiro homem conseguiu chegar ao Polo Sul. O norueguês, Ruald Amundsen, foi... Eu não posso deixar grande parte do vídeo por decorrência dos direitos autorais. Eu poderia ter problemas junto ao YouTube. Mas com relação aos anjos caídos, aos Néflins, nós temos uma aula exclusiva no nosso curso. Ok? Essa aqui é a videoaula da aula. Ela é uma videoaula pequena, se comparada às outras. Ela tem 36 minutos. Pessoal, graça e paz. Essa é a sexta videoaula do terceiro módulo. Nosso tema hoje é Néflins. Um assunto polêmico, complexo. Aqui eu posso deixar tranquilo. Não vou ter problemas com o direito autoral, né? Obviamente. Mas também não dá para deixar o vídeo todo. Essa videoaula tem 36 minutos. E ela está disponível aí aos alunos do curso. Certo? O nosso curso, ele conta com apostila toda a aula. A apostila, está aqui a apostila do curso. Dessa aula, conta também com um questionário. E com um outro questionário, só que dessa vez respondido. E alguns materiais extras. Ok? Eu separei aqui um trecho da apostila, para a gente estar comentando acerca desse tema, dos Néflins. Eu vou precisar da compreensão de vocês. Por quê? Porque eu vou ler um trecho da apostila, e não é um trecho tão curto assim. Certo? Então, eu preciso da compreensão de vocês. Esse é um vídeo mais educativo, né? Mais voltado à leitura, a um estudo, de uma forma mais específica. Então, tem disso. Certo? Vamos lá. Curiosidade relevante. Aqui eu também não preciso preocupar com os direitos autorais, porque a apostila é de autoria minha. Vamos lá. Antes de entrar nos detalhes, acerca da lógica escrita que a Bíblia nos traz sobre o tema, eu gostaria de deixar uma breve curiosidade a ser considerada. Veja bem. A Bíblia afirma que antes do dilúvio, as pessoas viviam até, por exemplo, Eu não vou abrir nas referências e ler para a gente ganhar tempo, ok? Mas se você quiser, pode estar fazendo isso em casa, entre outros. Agora, levemos em conta o seguinte raciocínio. Uma pessoa, nos dias de hoje, em termos gerais, vive aproximadamente de 80 a 90 anos de idade, salvo exceções. Dentro desse tempo, a pessoa atinge, em média, uma estatura de mais ou menos 1,90m. E a questão é, se com uma expectativa de vida em torno de 90 anos, atingimos uma estatura de 1,90m, então que estatura chegavam aqueles que viviam quase mil anos? Continuando. A Bíblia menciona, em Gênesis capítulo 6, versículo 4, que existiam gigantes antes e também depois que os filhos de Deus entraram às filhas dos homens. Podemos conjecturar, então, que existiam duas classes, espécies de gigantes. A primeira era de gigantes advindos de relacionamentos puramente humanos. E a segunda seria uma classe híbrida. Eu não vou ler esses detalhes menores para a gente ganhar tempo. Mas, por que a Bíblia menciona essas duas classes? Devemos entender que, quando o livro de Gênesis foi escrito, a expectativa de vida do ser humano já era bem inferior à expectativa da época dos acontecimentos citados? Dessa forma, podemos entender que a estatura de Moisés, por exemplo, era bem inferior à estatura de Lameque, visto que Moisés viveu 120 anos, Deuteronômio 34, 7. E Lameque viveu 777 anos. Gênesis 5, 31. Sendo assim, compreendo que Moisés poderia facilmente se referir a Lameque e pessoas de sua estatura como sendo gigantes. Talvez seja por isso que ele, levando em conta que Moisés escreveu o livro do Gênesis, disse que haviam gigantes antes e também depois que os filhos de Deus entraram as filhas dos homens. Eu sei que de início pode parecer estranho, mas, continuando a conjectura, observe. Agora eu preciso que você redobre a atenção, certo? Nós já estamos concluindo. Uma pessoa que vive 90 anos de idade, em média, cresce até os 19 anos, ou seja, essa pessoa cresce mais ou menos 20% do tempo que vive. Se Lameque viveu 777 anos, e se ele também cresceu 20% do seu tempo de vida, ou seja, até os 155 anos de idade, aproximadamente. Então podemos imaginar que Lameque tinha uma estatura de quase 16 metros e meio. Ou seja, 777, idade de Lameque, dividido por 90, igual 8,6, aproximadamente. E a cada 90 anos, temos um crescimento de 1,90 metro. Então, 8,6 vezes 1,90 metro, dá aí 16 metros e 30. Continuando. Dentro dessa explicação, conjectura, podemos dizer que aos olhos e entendimento de Moisés, uma pessoa com quase 16 metros e meio de altura, podia sim ser chamada de gigante, visto que o próprio Moisés já estava em outra era da humanidade, onde a expectativa de vida e estatura alcançada já eram inferiores. Continuando. Agora, para finalizar, a conjectura. Se naquela época, humanos com humanos produziam indivíduos que alcançavam uma estatura de até 16 metros, mais ou menos, então, provavelmente, o resultado dos anjos com as filhas dos homens deveria ser bem maior que isso. O livro de Enoch diz, E as mulheres conceberam e geraram gigantes, cuja estatura era de 300 cúbitos. Estes devoravam tudo o que o labor dos homens produzia e tornou-se impossível alimentá-los. Então, eles voltaram-se contra os homens a fim de devorá-los e começaram a ferir pássaros, animais, répteis e peixes para comer sua carne um depois do outro e para beber o seu sangue. Detalhe, cúbito é uma medida egípcia. Essa medida equivale a um côvado judaico. Um côvado é a medida que vai da ponta do dedo médio até o cotovelo. Geralmente, mede 45 centímetros. Então, 300 côvados seriam 130 metros de altura. Eu sei que parece estranho, mas vamos lá. Nós já estamos concluindo. Sobre curiosidades, fatos, semelhanças bíblicas e veracidade do livro de Enoch, eu falarei em outra aula. É que nós vamos ter um módulo específico com relação aos livros apócrifos. Pessoal, eu peço paciência, eu vou ler essa outra parte. Isso aqui é só um trecho da apostila. Certo? Eu vou ler essa outra parte, depois eu vou partir para os questionamentos e curiosidades mais, digamos que, aprofundadas a respeito do tema. Mas, quem são os filhos de Deus em Gênesis capítulo 6 versículo 4? Esse trecho aqui é menor que o trecho que eu li anteriormente. Ok? Quem seriam esses filhos de Deus descritos em Gênesis capítulo 6 versículo 4? O livro de Enoch afirma que eram anjos. Mas e a Bíblia? O que ela diz? Vamos lá. Em Jó capítulo 1 versículo 6 a Bíblia chama os anjos de filhos de Deus. Leia. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás com eles. Nesse mesmo contexto, a Bíblia chama Jó de servo. Certo? Então a Bíblia faz aí uma diferenciação entre os filhos de Deus e os servos. Ok? Ou seja, não dá para forçar e dizer que os filhos de Deus no versículo 6 seriam os filhos de Jó. Em Jó no capítulo 2 versículo 1 e em Jó capítulo 38 versículo 7 a Bíblia também faz menção aos anjos como sendo os filhos de Deus. Então mais uma vez faço a pergunta quem seriam os filhos de Deus citados em Gênesis capítulo 6 versículo 4. A primeira versão do Velho Testamento em Grego traduzida no terceiro século antes de Cristo é a Septuaginta ou Septuaginta se você preferir também faz referência aos filhos de Deus como sendo anjos. Aí aqui eu vou citar o Códex Alexandrinhos e outros. Tem outras referências aqui. Eu vou pular essas referências técnicas para a gente ganhar tempo. Agora aqui vem os questionamentos e uma reflexão mais aprofundada com relação aos Nephilim. Certo? Isso aqui é só um trecho da aula tá bom pessoal? No curso vocês vão ter a apostila completa os questionários completos materiais extras videoaula vamos lá Número 1 Número 1 A Bíblia diz que os anjos não se casam e nem se dão em casamento porém isso fala de anjos em um contexto no céu lembrando que os anjos que cometeram o pecado em Gênesis capítulo 6 estavam transfigurados materializados tal como podemos observar que fizeram na passagem onde visitaram Ló ou seja foram reconhecidos como varões e até bolo comeram muitas pessoas dizem assim olha não podem não podem ser anjos porque a Bíblia diz que os anjos eles não se casam só que naquele contexto a Bíblia estava falando de anjos no céu ok esse contexto de Gênesis capítulo 6 é um contexto de anjos na terra materializados tal como na passagem de de Ló Gênesis 19 1 até o 3 onde eles aparecem eles são chamados de varões e eles comem até bolo continuando a Bíblia diz que esses anjos não guardaram seu principado e nem seu habitat natural isso está em Judas versículo 6 e eu quero ler o versículo 7 para complementar Judas versículo 7 diz assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que havendo-se corrompido como aqueles aqueles quem fica essa essa lógica para você responder é óbvio e ido após outra carne foram postas por exemplo sofrendo a pena do fogo eterno essa questão do fogo eterno eu vou lidar com ela na aula sobre sofrimento eterno ou aniquilacionismo carosfera cronos então eu vou deixar isso para uma outra aula mas o contexto aqui do versículo 6 de Judas vai falar que eles se corromperam e foram após outra carne referindo-se aos anjos número 3 nós acreditamos que uma serpente falou com o ser humano o episódio de Eva e tal nós acreditamos também que uma mula ou uma jumenta falou com o ser humano você vai ver isso com balaão nós acreditamos que um homem ficou por três dias dentro do estômago de um peixe falando de Jonas mas não acreditamos quando a Bíblia diz que os anjos relacionaram com as mulheres e delas nasceram gigantes por que nós não podemos acreditar se a Bíblia está dizendo que foram os filhos de Deus os anjos que entraram as mulheres e delas nasceram gigantes qual a dificuldade em acreditar nisso nós também acreditamos que um homem foi levado ao céu por um redemoinho de vento segundo a reis capítulo 2 versículo 1 acerca de Elias número 4 diz o seguinte geralmente quando a Bíblia vai falar de descendência de alguém ela cita o nome do patriarca e em Gênesis capítulo 6 não é citado o nome de patriarca então não dá para dizer que eram filhos de sete porque não é citado o nome do patriarca ok e porque a Bíblia diz que eram os filhos de Deus e a mesma expressão Benar Halloween é usada para se referir aos anjos eu citei algumas passagens no livro de Jó tem muitas referências técnicas com relação a fontes antigas e tal não vou ler isso tudo para a gente ganhar tempo ok número 5 mas se foram os anjos que pecaram então porque Deus inundou a terra ao invés de inundar o céu respondo devemos entender que se o pecado foi na terra com anjos que abandonaram sua habitação natural então com certeza a punição viria contra a terra e seus habitantes além do mais a multiplicação da maldade humana sobre o mundo também foi um dos fatores que ocasionaram o dilúvio no questionário responderei outras perguntas acerca desse tema aí vai falar do questionário que faz parte da aula que é esse questionário aqui eu lanço ele não respondido e depois envio ele para os alunos de uma forma já respondida eu não vou ler todas as respostas aqui para a gente ganhar tempo também mas fica claro que os filhos de Deus em Gênesis capítulo 6 versículo 4 de fato eram resultado da união de anjos que abandonaram seu principado e seu habitat natural e se materializaram e então relacionaram com mulheres obviamente humanas né pessoal repito faça parte do curso essa é a última turma com esse preço promocional certo você não vai se arrepender é um material de primeiríssima qualidade ok na descrição eu vou deixar os detalhes para você fazer sua matrícula o passo a passo o número do whatsapp exclusivo tudo certo na descrição eu vou deixar também os links dos meus livros de teologia não denominacional o resumo de cada um e o link do curso completo de homilética cristã ministrado por mim espero que tenha te ajudado esse pequeno conteúdo é bastante curto mas eu espero que tenha te ajudado ok que Deus continue te abençoando e abençoando toda a sua família obrigado por tudo até a próxima a próxima Vamos lá.